Todo mundo pro pós-choque, mano. Só que o Hit continuou avançando. Tava ali esperando por ele o John. Já sabe agora do ínfato. O Hit não caiu, né? Então continua com o domínio dessa região. Mas o BZN já viu ele se movimentando. Sabe exatamente onde está o Hit. Mas tem um Muris no meio, olha só. É o quê? Ele bateu com o mouse no teclado. Matou ele sem querer. Buscou mais um abate agora. O BZN...